Um cabo da polícia militar de Timon conseguiu evitar um assalto a uma mulher no bairro Vila Angélica. O bandido armado rendeu a vítima e ameaçava atirar exigindo que ela entregasse a bolsa. Mas aí ele não contava o bandido, que pode ser comparado ao demônio, ele não contava que iria passar um herói, né? Ia passar um guerreiro, um guerreiro. Eu! O guerreiro passou e viu o demônio fuçando, ele estava apaisando, mas rendeu o demônio, né? Parabéns, saúde e palmas pra ele aí, saúde e palmas! É! Tem que pegar e dar aí o... Como é que ele chama lá na polícia? A medalha de bravura. É bravura, é bravura. Tony Black traz a informação. Olho de águia voa alto, pia e amostra! A nossa equipe se encontra na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Bom, nós vamos contar agora o ato de bravura de um cabo da PM aqui de Timon, cabo F. Marques. Ele estava de folga quando de repente passava em uma das ruas aqui desta cidade, quando se deparou com um homem assaltando uma mulher. E o cabo não contou até três vezes. Foi lá e dominou o assaltante, que aliás já estava com a presa dele, ou seja, com a mulher já dominada. Como você disse, estava ali trafegando pela rua, um do bairro Vila Angélica. No sábado, quando me deparei com a situação, um assalto em andamento. Um indivíduo bastante violento, assaltou uma senhora já de idade. Vendo aquela situação, esperei o momento certo para reagir. Quando chegou o momento, reagi, dei voz de prisão para ele. O mesmo tentou ainda fugir, mas logo em seguida ele caiu. Caiu na rua, na esquina, alcancei o mesmo, consegui prender, dominar. Quando eu dominei, ele estava de posse de uma arma de fogo, de fabricação caseira, com a famosa calça-bala. E quando eu dominei, ele já foi o alzão que tinha perdido. Chamei a viatura através do copom. A viatura prontamente chegou no local. Fiz a condução do mesmo até a central, fiz a apresentação na central. Quando foi puxada a ficha do indivíduo, um indivíduo bastante violento, com várias passagens já pela central. E foi feita a prisão, né? Foi recuperado os bens da senhora. É uma senhora de idade já. E foi preso, né? Graças a Deus deu tudo certo. O Cabo da PM, de folga, vê uma mulher sendo assaltada. Vai lá, domina o assaltante. Francinho Souza na lente. Então, na tela da TV Atena, 10. É, isso é um parabéns, viu, Cabo? Parabéns aí, se a gente tivesse muitos policiais espalhados por aí, apaisanas aí, como o senhor, nós teríamos, assim, bandidos como esse aí, mais presos, né? É preso. Ele estava lá, apesar de não estar no momento do trabalho dele, mas ele é um policial 24 horas, né? Não tem negócio de folga. Ele pegou a oportunidade que viu um caba desse aí humilhando uma senhora, rapaz. Você disse que foi grosseiro, com a mulher, mulher de idade, o caba grosseiro. Eu, rapaz, não prestava pra eu ser policial, não, que eu ainda sentava três bufetadas na cara dele, assim, do lado e do outro, assim. É, né? Bora, levanta a cara. Não, vai levar a mãozada. Não, não. Vai levar. Mãozada na cara. Seu bosta. Bosta. Cocô humano. Uma senhora de idade, rapaz, o cara humilhando a senhora, um tolete desse aí. Isso é um tolete humano. Bosta, excremento, desgraçado. Tem que respeitar um cara desse, não respeita uma senhora de idade, rapaz. Se fosse a tua mãe, desgraçado. Se dá desgosto pra mãe, filha desse, se vive pra dar desgosto pra mãe. Não, meu Deus do céu, sério, tá? Eu queria que Deus mandasse, assim, um vírus que matasse tudo quanto fosse de jeito ruim, de resto, desse tipo aí. Só eu morreria de jeito ruim. Bandido, esses bandidos é que batem na mãe, que humilham a mãe, safado. Morreu a mãe, morreu, morreu. Oh, era bom, o mundo ia ficar tão maravilhoso. Não era? Ficava um mundo, outro mundo. Bangido. Bangido.